Oi, aqui é a Rebeca do Realty Candy. Eu queria fazer uma apresentação rapidinha do Realty Candy e falar sobre os serviços que a gente oferece. Realty Candy é uma empresa que faz setups de IDX Broker e também cria sites WordPress para essas setups. A gente trabalha com alguns planos para construir esses sites para os nossos clientes. Nós temos esses dois designs que são bem populares para os sites e você pode escolher um desses designs. E quando você escolhe um desses designs, você pode escolher um plano. Também tem vários outros designs que você pode ver clicando aqui. Mas basicamente são esses três planos que a gente trabalha com. A gente tem o plano Starter, que é o plano mais barato. Nele você paga só 199 dólares iniciais, que vão ser para a gente construir o site. A gente vai instalar IDX Broker, WordPress e a gente vai criar uma conta de hosting para você. O nosso hosting é muito bom. Ele está incluso em todos os planos. Ele vem com backups. Ele está sempre sendo atualizado. A gente atualiza o WordPress, os plugins. Ele vem com plugins muito bons, como o Gravity Forms e o VV Builder Pro. O nosso hosting também vem com instalação SSL para todos os sites. Então, se você adquirir host com a gente, seu site vai ficar muito seguro e vai ter também SSL. O que é uma vantagem muito boa quando você tem um site que mostra tanta informação e também adquire muita informação. Então, se você tem um site para vender BrailleState, que você quer mostrar listings, que você quer integrar com o MLS e você quer um serviço em português, o BrailleState é uma opção muito boa. E se você também quiser todos esses serviços e você também quiser customizações adicionais no seu site, por exemplo, se você gostou bastante do tema do Street Home ou Smart Home ou algum dos outros designs que a gente tem, a gente pode deixar ele customizado e deixar ele mais particular para o seu serviço, para o seu negócio. Então, você pode comprar o Pro, que eu acho que é o mais acessível se você quer essa opção, que vem com três horas de customização. Com três horas dá para a gente mudar bastante coisa, dá para a gente mudar o design, as cores, as imagens, dá para deixar a homepage pronta, fazer um layout para subpages, é bem legal. E tem o Performance, que é o mais caro, mas é o que mais tem serviços para o seu site. A gente tem oito horas de customização e ele vem com customizações para o IDX Broker, que é quando a gente deixa customizado as páginas de resultado e as páginas de detalhes de IDX Broker. A gente consegue fazer uns templates bem bonitos. Se você quiser ver alguns exemplos, você pode visitar a Customizations, que tem um portfólio de customizações para a IDX Broker. E o portfólio também, que são alguns sites que a gente tem, que já foram feitos para alguns clientes que integram designs WordPress e designs IDX Broker. Se você ainda não tem IDX Broker, o que é algo que é necessário se você quer adquirir um dos planos, você pode se inscrever usando o nosso link que você acha ali aqui embaixo. Quando você usa esse link, você recebe um desconto e você não precisa pagar o setup fee do IDX. Você paga apenas o setup para a gente e você daí pode escolher o plano que você achar mais adequado para você no IDX Broker. Caso você não queira trabalhar com WordPress, a gente também tem algumas opções de setup para Squarespace, Weebly e Wix. As setups de Wix são muito boas. A gente consegue fazer a instalação completa, sim. O seu site fica com o mesmo design, tanto na parte do Wix quanto na parte de IDX Broker. A gente já trabalhou com o Wix, sabe que ele é bem chato de customizar quando você quer adicionar códigos. E ele também gera um código muito difícil de manipular de forma estática. Mas a gente consegue deixar ele bem bonitinho e colocar o design do seu site Wix na parte IDX. E a gente também tem outros serviços, como addons, que são plugins que você instala e consegue aprimorar o serviço de IDX ainda mais. E tem também as customizações que eu já falei, que a gente deixa a parte de IDX Broker mais bonita e mais customizada para o seu site. Se você tiver interesse em fazer uma setup com a gente, também a gente faz. Se você já tem um site WordPress pronto, por exemplo, a gente pode adicionar a IDX Broker para você. E a gente deixa tudo instalado prontinho para você utilizar a IDX e MLS. Se você tem interesse em trabalhar com a gente, é só mandar um e-mail ou falar com a gente aqui no chat. Que a gente vai falar com você e esclarecer qualquer dúvida que você tiver. Se você quiser um serviço em português, é só avisar que alguém que fala português vai falar com você. E é isso!